Esse momento bonito que a gente está vivendo em parceria com a Ematera, a gente está tendo a certeza de que pode fazer e que sabe fazer, pelo menos estamos aprendendo a fazer. É interessante, tem muita confusão onde plantar, o que plantar, como plantar, e hoje clareou. A Ematera está ajudando nós com as palestras e a plantar melhor, para colher melhor também. Vai me ajudar muito, porque eu quero ampliar. Eu tenho duas hortas e agora eu quero ampliar mais, eu quero fazer mais estufas. As possibilidades, as discussões dentro dos processos de formação, dentro das escolas, dentro dos colégios de agrícolas, do jovem envolvido na propriedade, dentro dos espaços de produção, da comercialização, das agroindústrias. A inclusão do jovem nos espaços, de se envolver na produção e fazer uma discussão na sucessão. Eu acho que o Bolsa Juventude, vinculado a um processo de formação, é um primeiro passo importante, um começo para nós conseguir avançar no processo de sucessão, na discussão da sucessão das propriedades rurais. A exclusão do jovem nos espaços. Legenda Adriana Zanotto